Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu tô aqui com vocês pra mais um vídeo de Free Fire Onde a gente vai falar sobre o aniversário do Free Fire, meu querido, exatamente Então antes de tudo, ó, cê vem aqui comigo e ó Tapando esse like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todo centro do dia pra vocês Fechou? E galera, eu quero avisar pra vocês antes de tudo, tá? Olha só, no link da descrição e no link do comentário fixado eu deixei pra vocês o meu canal novo chamado canal da Jota Mais Tem muito mais conteúdo lá pra vocês Desafios, curiosidades, notícias e muito mais coisa pra vocês, tá? É um conteúdo a mais além aqui do canal principal, fechou? Então vai lá acompanhar E galera, olha só, bacana, bacana pra caramba Mas o importante mesmo é agora a gente falar sobre as novidades do Free Fire, tá? Então se você puder me seguir no Instagram, meu Twitter tá aí embaixo, vai lá e me segue, tá? E galera, aniversário do Free Fire chegando, exatamente Como você sabe, ó, lá atrás tá o quê? Três anos de Free Fire, galera, três anos de Free Fire E... mano, vamos ter alguns eventos, algumas coisinhas bem legais Pra comemorar esse aniversário, galera, beleza? E como muitos de vocês sabem, eu já falei pra vocês, ó, lançou aqui, ó Lançamento do pacote, do pacote não, do passe de elite Ameaça Sushi, esse é o nome E a gente tem algumas coisinhas aqui, né? Olha só, como por exemplo, essa roupinha Temos a katana aqui, olha só que bacana Temos mais a skin feminina Vamos pular pras partes legais aqui, ó Esse aqui também que é uma... Um... um revólver, né, galera? Um revólver AM1873, tá? Qual mais? Um revólver barra 12, né? Essa granada do Baiacu Temos o que mais? O... a caixa de loot da barca de sushi Ô, louco, boa Temos mais algumas coisinhas aqui Prancha e ameaça Temos, óbvio, 10... 10 fragmentos do cubo mágico Pedra da evolução E mochila e a skin masculina Temos todas essas coisas E algumas pessoas estão se perguntando A Jota, a gente vai ganhar esse passe de elite de graça? É isso mesmo? E a resposta é não, galera Exatamente não, não vai ser esse passe de elite Mas, talvez tenhamos algum... algum outro passe Que eu preciso conversar sobre isso com vocês Tá bom? Aqui no servidor Latam, galera Como vocês estão vendo, eu estou no Instagram do servidor Latam Temos aqui, ó, aniversário dia 22 do 8 Então, exatamente, esse mês ainda agora Teremos o aniversário do Free Fire Tá bom, galera? E aqui, uma das coisas aconteceu Ó, ó, eles até avisaram aqui uma coisa bem bacana Desde hoje, é... Hasta o... Eu não sei se está tudo em espanhol Mas eu não sei falar Mas o que eles estão falando aqui nesse post, basicamente Eles vão estar distribuindo 4.200 passes de elite Como presente do Free Fire aí Do aniversário do Free Fire E uma coisa São 4.200 passes através de códigos e coisas do tipo Porém, não é só isso, não Temos muito mais coisas que eles vão acabar dando É... No dia 22, que é o dia do aniversário Vai ser quando vai acontecer a principal coisa E é óbvio, a Garena Brasil ainda nem falou nada Tá, deixa eu seguir eles Deixa eu seguir não, deixa eu entrar aqui, ó Vai lá me seguir no meu Instagram também Tá aqui embaixo, ó Sempre aparece aí Se você for lá me seguir, eu vou ficar bem feliz Tá bom? E basicamente é o seguinte Aqui, eles ainda não falaram nada sobre passes de elite Alguns criadores e alguns influenciadores oficiais da Garena Estão distribuindo alguns passes de elite Só que é apenas o passe de elite desse mês Aliás, não é nem o passe de elite É as skins do passe de elite Tá, galera? Através de códigos Porém, agora a gente tem que esperar aí Pra ver como é que vai funcionar Esse nosso querido... Esse nosso querido passe de elite De graça no Free Fire, tá? E a possibilidade de termos ele de graça em setembro Deixa eu explicar melhor isso pra vocês Basicamente é o seguinte, galera Vocês viram que existem pedras e coisas do tipo Já tudo com o tema de aniversário do Free Fire Até o avião aqui tá com três Third, né? Que é o terceiro Terceiro ano de aniversário do Free Fire E é o seguinte Talvez no dia 22 do 8 Que é o dia que inclusive tá programado pra ser a data de eventos e de recompensas que a gente vai ter Talvez seja anunciado Ou talvez antes, né? Não sabemos Mas finalmente um presente que a gente vai ganhar Tá bom? Ano passado Tivemos uma meta Da Garena Que ela estipulou Ah, se tivesse... Acho que era 10 milhões Era alguma coisa assim Mais ou menos, tá? Eu posso estar falando errado agora Mas basicamente O que que significa? Se batesse uma certa meta Aí Uma coisa aconteceria Galera Basicamente se a meta fosse batida A gente iria ter em setembro Do ano passado O Free Fire O passe de elite do Free Fire De graça Galera E dito e feito Isso aconteceu A meta foi batida pelo pessoal Aí pelos jogadores E tivemos o passe de elite De graça nesse dia Tá? O que foi muito legal O que foi muito bacana mesmo E Se você estava jogando Nesse atual momento Você sabe, né mano? Se você é meu inscrito desde lá Você sabe que tivemos isso Beleza? E bom O que que aconteceu? Eu tive esse passe Eu peguei Eu utilizei Foi bem bacana Muita gente aí Com o passe de graça Isso foi muito Muito top E Mano Muito bacana mesmo, né? Bom, deixa eu vir aqui Calma lá Oh! Rapaz do céu Ai não Não deu Nossa Não deu Não deu Mas enfim Muita gente conseguiu pegar o passe de graça Aliás Todo mundo que jogou nesse mês aí Nesse evento Conseguiu fazer o login E pegar o passe Se eu não me engano Era através do login Era alguma coisa assim? Bom Basicamente foi isso que aconteceu E aí Né galera O que a gente tá torcendo O que a gente tá esperando bastante É que uma coisa aconteça Que nesse ano novamente Tenhamos aí Mais uma vez O passe de elite Gratuito pra gente Galera Pra gente jogadora aí Que curte bastante nosso freefas Tomara que venha mais uma vez Tá bom? Mas Basta a gente também Esperar a Garena Falar uma coisa Nossa Eu vacilei muito agora, né? Basta a Garena Falar alguma coisa aí pra gente Em relação a isso Iria ser muito bacana E iria ser extremamente Legal A gente ter aí Um passe novamente De graça Né meus queridos? Enfim Galera É basicamente isso O vídeo de hoje Eu fiquei muito feliz aí Que essa notícia É muito bacana E muito boa Pra gente que é jogador Do Free Fire Latam Está distribuindo O passe de elite De graça Tá? Pelo menos São 4.200 passes São Poderia ser pra todo mundo De graça Lá no servidor deles Poderia Mas não é Porém Já é uma notícia Muito boa Né galera A gente reclama Sempre que a Garena Brasil Não liga muito Para os jogadores Porém Né Talvez agora Seja a hora De eles mostrar Que se importam E dão E acabem dando O passe de elite De graça Né galera Bom Talvez isso seja Bem legal E Talvez a parada Realmente aconteça Talvez seja Bem bacana Né Bom Pessoal é nóis Muito obrigado A todos que acompanharam Esse vídeo E eu queria falar Uma última coisa Pra vocês Pessoal Acessa o meu canal Aí chamado O canal do AJ+. Eu deixei o link Dele na descrição Com um vídeo novo Pra vocês lá Tá bom É uma dica Muito bacana Pra quem quer pegar Diamantes Com 90% A mais de bônus E não só isso Tá Eu mostrei Como que vocês Acabam ganhando Alguns diamantes Também Sem gastar Nada Tá bom galera Isso é uma coisa Muito importante Pra você que nunca Teve diamante Pode ser a primeira vez Que você vai pegar E pode ser que você Pegue com Muito bônus Tá Um bônus bacana De 90% Mas o importante mesmo É o canal AJTV O AJTV O AJ+. O link tá na descrição Vai lá Conferir E é nóis Tá bom Muito conteúdo mesmo Já falei no começo do vídeo Mas não custa falar novamente Tá Muito conteúdo novo Muito conteúdo bacana Pra vocês Todo santo dia lá Beleza Então galera Mais uma vez Beijão pra todo mundo Obrigado por ter assistido Valeu Falou E eu Fui Tá bom Deixa o tapão Nos like Tchau 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 Tchau